Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. Um ônibus da Fredre se envolveu em um acidente de trânsito no início da tarde desta terça-feira na BR-116 em Barra do Ribeiro. O acidente ocorreu nas proximidades do restaurante das Cucas, na localidade do Doradilho. Segundo informações, o motorista de um veículo Vectra perdeu o controle de direção quando realizava uma outra passagem no quilômetro 340 da rodovia. Ele acabou atingindo a lateral esquerda do ônibus, causando danos materiais em ambos os veículos. Felizmente, ninguém ficou ferido. A Polícia Civil deflagrou na manhã desta terça-feira a Operação Revanche, com o objetivo de combater o tráfico de drogas nos bairros Ouro Verde e Cônigo Walter, em Camacuã. Na ação foram apreendidos 938 gramas de drogas, armas, munições, radiocomunicadores e aparelhos celulares. E o governo federal confirmou nesta terça-feira a quitação da folha de agosto para os servidores com rendimento líquido entre R$ 2.000 e R$ 5.000. A partir da arrecadação do ICMS, a Secretaria da Fazenda reuniu cerca de R$ 423 milhões necessários para atender cerca de R$ 122 mil matriculados que se encontram nesta faixa salarial. Desta maneira, são agora R$ 27 mil vinculados com vencimentos em dia desde a virada do mês, o que corresponde a 81% do funcionalismo do Poder Executivo. Essas e outras notícias você confere no seu site www.lagoatv.com